Aqui no Brasil, o preconceito e a falta de igualdade de oportunidades acabam prejudicando o acesso ao mercado de trabalho de homens e mulheres negras. O Outro Olhar de hoje fala sobre o assunto. A produção é do Criar Brasil. A luta contra o preconceito de raça e gênero é histórica no Brasil. De 2001 para cá, políticas de ações afirmativas melhoraram as condições de acesso dos negros e das mulheres ao mercado de trabalho. Mas isso não significa que as oportunidades tenham se apresentado da mesma maneira. A diminuição da desigualdade no mercado de trabalho depende de vários fatores, mas especialmente do acesso da população negra à educação de qualidade. Além do preconceito racial, existe um preconceito também pelo fato de ele viver em favelas, de todo o preconceito social. Eu diria que inicialmente, em primeiríssimo lugar, está realmente a qualificação. Infelizmente, por questões históricas, eles não estão incluídos no processo educacional como um todo. De acordo com o relatório das desigualdades sociais elaborado pelo Instituto de Economia da UFRJ, o trabalhador negro recebe metade da renda de um trabalhador branco. Já a mulher negra recebe um terço se comparada ao trabalhador branco. Embora a desigualdade social tenha diminuído nos últimos anos, as mulheres, especialmente os negros, continuam ocupando postos menos prestigiados no mercado de trabalho. Em geral, quem tem a melhor posicionamento no mercado de trabalho são os homens brancos. Eles têm acesso aos maiores rendimentos, aos maiores salários. Eles têm acesso às posições sociais mais valorizadas e prestigiadas. As mulheres negras ocupam o outro lado, o outro extremo. Rendimentos menores e posições sociais mais precárias e instáveis. Para eu chegar e alcançar o que eu até aqui alcancei, sabe? Que não é uma coisa absurdamente grande, mas para quem veio de basicamente um nada, começando inclusive pela palavra preconceito, né? O preconceito social, o preconceito do mercado de trabalho, a gente já começa realmente com um ponto negativo. A mulher sempre começa o mercado de trabalho com um ponto negativo. E o nome do ponto é preconceito. Conceito.